Música Bom dia! O Evangelho de hoje nos lembra de duas parábolas bem conhecidas da ovelha perdida e da moeda perdida Jesus conta essas parábolas também nos desafiando a atenção a essa dimensão dos que estão perdidos, dos que estão distantes dos que optaram por outros caminhos e é exigente para nós, e é exigente para a nossa fé um olhar atento, um olhar maduro não um olhar moralista que diminui mas um olhar sobre aqueles que decidiram buscar outros caminhos buscar caminhos diferentes de nós essa busca aos perdidos e que também se assemelha aos distantes é um exercício que todos nós precisamos fazer Jesus conta que o pastor deixa as 99 ovelhas para buscar aquela que está perdida a mulher deixa de lado o trabalho e coloca toda a sua dedicação em buscar a moeda perdida e quando encontra a mulher, o pastor, quando encontram sentem alegria, sentem uma grande alegria e chamam outras pessoas para poder comemorar essa alegria também da aproximação, do caminhar junto que Deus nos ajude a gente também viver intensamente esse olhar cuidadoso esse olhar de pastor esse olhar sensível a todas as necessidades a todos aqueles que estão distantes e que o nosso testemunho e a nossa vida ajudem a viver uma alegria intensa cada vez que nós podemos caminhar sempre juntos que Deus abençoe o seu dia